bom dia galera, eu estou aqui com mais um vídeo, estou chegando agora no nosso canal conexão animal e não me conhece, meu nome é Jano Dantas, então chegou aí já olha no seu ladinho direito aí, tem o nome inscrever, você se inscreve aí, só é apertar aí em cima, que você já vai estar inscrito, aí tem um sininho você aperta no sininho e coloca pra todos, tá bom? eu estou chegando aqui, hoje eu estou gravando em casa, eu estou em casa, é aqui as porca F1, é, e pra você também que passa em bom Jesus pessoas suplementam seus animais, rações em gerais, medicamentos tudo, é, com meu amigo Genilson, do Rações e Cia mandou no núcleo aí, até pra fora, até pra fora do estado, né, dessa semana agora ele mandou pro transportadora, pra o Rio de Janeiro e mandou pro Pernambuco e Ceará, se eu não estou enganado, entendeu? o pessoal entrou em contato com ele aí, e acertou com ele aí, tá bom? é, você também quer ver mais da minha vida pessoal, quer saber mais da minha vida vídeo mais curto, foto de animais, é no meu Instagram arroba conexão animal, tá bom? vai começar também seu projeto aí, de criação de suíno não sabe como fazer, a gente manda um projeto completo pra você ah, Jano, no seu projeto vai o que? no projeto a gente manda estação de tratamento de esgoto manda tabela de vacinação completa tabela de ração completa tabela de desenvolvimento do animal é, uma planilha com doenças doenças sobre manejo também a gente manda manda uma estação de tratamento de esgoto manda uma tabela de todo o material que você vai usar quanto de cimento, quanto de tijolo, quanto de areia a gente tem um projeto de 10 bairros um projeto de 10 bairros, como é que é? um projeto de 10 bairros, são 5 maternidades que dá até pra 15 porca parir tranquilamente, fazendo um rodízio é, você vai deixar umas porca parindo outras vão estar em gestação e assim você faz um rodízio, como Edmilson faz lá, entendeu? aí, são 5 maternidades é, 4 bairros de engorda que cabem até 40 animais e uma bairro do reprodutor esse é o projeto de 10 bairros um preço muito acessível nem dá pra acreditar o preço que esse projeto é muito acessível mesmo só não adquire quem não quer porque eu fiz pra todo mundo fazer mesmo e evoluir, tá bom? é, tem um projeto também de 8 bairros que sendo 4 maternidades 3 bairros de engorda e uma bairro do reprodutor e tem um de 4 bairros que é só 4 bairros de engorda, tá bom? tem esses 3 projetos aí pronto já se alguém quiser fazer outro a gente também faz, tá bom? é, a gente também dá toda a assessoria na parte aí é o que eu sempre digo digo o pessoal que compra é uma mão na roda porque aí você já vai comprar e tem tabela de ração completa tabela de vacinação completa tabela de desenvolvimento do animal então você vai estar preparado aí se preparando pra se acontecer algum imprevisto você já tem tabela de vacinação tabela de ração completa e tudo isso aí ajuda, tá bom? é isso aqui são minhas F1 e tá em período de desenvolvimento ainda elas estão com 4 meses e pouco agora só e pra quem não sabe o que é F1 é a mistura do Landrasse com Lajoite agora essas estão lindas de verdade, viu? essas 3 matrizes aqui vieram lá de Edmilson tem até essa do meio aí que é filha de pretinha uma porca dele lá mais velha que ela pariu num curral é essa do meio é filha de pretinha de pretinha de outra cria dela só que eu ia mostrar a vocês ó essas matrizes aqui ó muito boa por sinal elas foram filha de uma porca minha que eu vendei é estão em média aí de 80 kg 80 kg um peso muito bom elas estão com 5 meses e meio de vida essas porcas, entendeu? tem 3 ó elas já estão entrando até no primeiro cio ó estão no cio todas as 3 estão no cio entendeu? é sempre assim quando uma entra estimula tipo as outras entra tudo igual tendo a idade só, entendeu? e essas matrizes aqui eu botei a venda pequena e um rapaz de Pernambuco comprou e agora ele está querendo vender entendeu? não arrumou o sítio ele arrumou o sítio para criar tal aí agora vai querer vender entendeu? ele não vai ficar com elas não eu ia ficar só que no momento eu estou sem o dinheiro para ficar com elas mas é ótimas matrizes entendeu? uma linhagem incrível essas porcas elas tem elas são é filha de do Pietran Puro da São Roque e a mãe dela também veio de lá só que elas tem uma porcentagem bem pouquinha do do Duroc bem pouquinha mesmo a porcentagem do Duroc que o avô o avô delas era um Pietran com Duroc o avô dela por parte de mãe entendeu? mas estão ótimas agora elas deram o primeiro sio vai dar o segundo no terceiro você já pode cobrir entendeu? lembrando que o intervalo de um sio para o outro é de de 20 dias 21 dias mais ou menos entendeu? mas é ótimo aí para você que quer começar a sua criação aí já mais rápido entendeu? aumentar mais rápido porque agora vão dar mais docio no terceiro você pode botar já entendeu? e uma cor muito bonita também aí no terceiro você pode colocar é só esperar 114 dias até o parto entendeu? são bem dócil também foi criado aqui com a gente tem essa mais escura e tem essas duas aí numa cor mais clara muito boa então vou botar aí no canal quem tiver interesse a gente conta também que a gente desenrola esse aqui é o meu reprodutor que eu vejo lá de Edmilson ele está ficando muito gordo pessoal muito gordo mesmo aí eu reduzi a ração dele agora ele só está comendo um quilo e meio de ração por dia só senão ele ia ficar obeso aí eu tive que reduzir a ração dele mas está ficando top também sim pessoal ele mandou pedir 3 mil reais entendeu? quando falou que era 3 mil reais mil reais uma pela outra entendeu? eu achei um preço legal achei um preço legal pelo valor genético que elas têm é e adianta muito o processo né? são muito boas vale a pena aí fazer esse investimento eu não vou ficar com elas porque eu não estou com dinheiro no momento pessoal todo vídeo eu estou falando pedindo humildemente e só entre contato no meu whatsapp quem realmente quiser o projeto entendeu? o projeto ou comprar suínos entendeu? a gente trabalha também com agendamento no momento está lotada a lista aí eu tenho 42 pessoas na lista esperando animal lá de Edmilson entendeu? então eu peço humildemente que só entre em contato comigo pelo whatsapp quem for comprar animais realmente você vai comprar animais ou realmente fazer o projeto entendeu? dúvida ah Janu eu tenho dúvida pode colocar nos comentários que em até 24 horas a gente responde entendeu? até 24 horas eu consigo responder aí tá bom? então é porque não dá pra mim atender todo mundo no whatsapp e atender todo mundo nos comentários não entendeu? os comentários ficam mais fáceis pra mim ah Janu você não quer falar com o pessoal no whatsapp quem fala comigo aí no início no canal sabe que eu dou total atenção que eu converso com todo mundo entendeu? comigo não tem frescura eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar gosta muito de me comunicar gosta muito de fazer amizade o problema é tempo que não dá entendeu? e outra coisa quem for falar comigo no whatsapp vamos ser rápido e objetivo porque tem pessoas que falam comigo e mandam áudio de 8 minutos de 4 minutos de 5 minutos então dificulta pra mim como tem muita gente falando comigo eu vou escutar o áudio do cara até o final as vezes esse manual é tão grande que quando eu termino de escutar o áudio eu já esqueci o que você falou no começo então não favorece pra você nem pra mim então vamos ser rápidos e objetivos entendeu? as porcas não sujas assim porque a gente não lava aqui todo dia não já fiz um vídeo explicando isso aí sobre o problema de casca a gente só lava aí duas vezes por semana aqui na segunda e na sexta-feira entendeu? o resto dos dias a gente lava não tá bom? esse é mais um vídeo do Tarzendo espero que vocês gostem um forte abraço fiquem todos com Deus